Então, assim, você pode pegar e fazer uma foto de cartas quaisquer de barra. Pode usar o telefone na mesa, Gugu. Tá achando o vídeo meu demais. É o vídeo do Pyong, tá assim, né? Você conhece Pyong? Você ficou tímido porque viu Pyong, foi? Gugu, você tá tímido. Tá concentrado. Você não... É o... É o... Nasceu. É, é de nasceu. Nasceu, sim. Não abre não, é assim mesmo. Eles tão chegando. Monta aquela senhora com... Vem. Com a setazinha dos Besouro. Oi, boa noite. Você vai de que? De Cachimbau, é? Eu ia dizer de Cachimbau. E aí, fale direito com as visitas. Não tem gente nova em pedaço. Sim, mas como você não é com as visitas? Boa noite. Então, sai do carro. Quando ela bebe, ela tá em cima. E aí... Sentou, hein, cara de rua. E aí... Já conheciam, é? Já. E aí... Mas aí... Manda de imãs, cagarrão. Deu sim. Deu sim, manda. Me deu um follow ele, viu? Mas também dei de volta. E aí... Como é que tá? Manda de foto. Pau, olha, a sua cara não tá enxergando, sabia? Eu tô pra não viver com você. Por quê, mulher? Cê acredita que eu... Eu paguei a passagem desse fuleiro pra ele ir pra Itália comigo, que era um sonho dele e ele não foi. Cê não foi. Teve uma crise existencial. Cê acredita? Depois dos 40 anos... É uma coisa que mais mais não, ela... É isso? Cê é meu, de fã. Deixa aí. Cê acredita, Maxwell, que ela teve uma crise existencial. Ela tinha ideia na minha... Procure a roupa, fazer mala. Olha! Fazer mala no seu... Nossa amizade tá por um triz. De quem? Eu comprei as passagens dela pra ela ir pra Itália. E aí a bonita disse que do nada não ia não, porque teve uma crise existencial. Mas era o momento dele, hein? Com 40 anos das costas. É a primeira vez na vida que eu tive uma crise existencial. Só acredito, tá a primeira. Aí juntou com você, né? Queria que ele se juntasse só com você, garoto? Mas eu tô meio estranho com você, cês sabem. Nossa energia não tá batendo nada. Não, tá não. Não, tá não. Eu, hein? Diga. Vão se organizando. Tô esperando todo mundo chegar. Tô esperando todo mundo chegar. Minha, peraí. Mas, mano... Tô me espanando aqui. O que? Tô me espanando aqui. Não, não. É que a linha só fala pela metade. Eu não avisei que ia ter a festa do besouro, não, amanhã? Ah, você não avisou, não. Eu não trouxe um... Eu não trouxe um Sinterluquim. Ó, galera aí de Maceão, que puder me ajudar, eu... Já sei. Gente, organiza isso aí. Eu pensei que eu tivesse avisado. Não, aí sabe o que? O pior é que a pessoa vai ter que falar com a pessoa em cima da hora, aí vai dizendo assim, ah, mas me desculpa, não sei o quê. Tá de você. Mas vai dar certo, gente. Tô amando vocês aqui. Entendeu? Tô amando vocês aqui. Meu Deus. Vamos subindo. Vamos subindo. Essa edição vai começar daqui a pouco. Bora, sobe. Bora. Ei. Sobe. Passa todo mundo. Vamos lá, vamos. Tomei estreca, senhora. Viu que sol saco? Viu? Vamos lá. Pera aí, vamos entrando aí. Bora. Ei, passa pra cá. Vamos, gente. Olha lá. Entra no quarto. Vamos. Aqui, mulher. Entra, gente. Entra, gente. Passa pra cá. Vamos. Vamos lá, irmão. Foi o dolo e bastece. Cagaram, foi? A gente tava cagando. Ai, quem foi que chegou aqui? 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 Quem foi que chegou aqui? Quem é que chama Bianca, Nicole? Quem quer? Quem é que chama Bianca? Deixa eu dizer uma coisa. Já começou levando um tapão nas fuças. Eita. Vamos receber várias visitas nessa edição da Casa da Barra, entendeu? E eu quero que vocês não se comportem. Tô ali fazendo a sala porque tá todo mundo chegando ainda, certo? Vai ser uma semana completamente intensa. Vocês sabem disso. Olha a cara da boneca. Então, vocês estão na casa de vocês, certo? Na visita. Vocês estão chegando aí. Você tá de aparelho, é? Menina! Cadê, Simone? Deixa eu olhar! Abra catraca! Abra catraca! Abra catraca! Cadê? Deixa eu olhar, Simone. Meu Deus! É um Deus! Sabe quem é que botava a parelhinha assim, hein? Não é pra não cair a chapa, é? Quanto mundo de novidade! Bom, mas é isso, sabe? Mas quem vai te expulsar? Se alguém fizer alguma coisa, pode expulsar. A casa é de vocês. Não é pra se comportarem. Aí você sente a dona da casa. Você se acha, né? E a festa de amanhã vai ser babado, né? Nada e são ferinhas. É! 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 Não, por aqui, não. É laje! É laje! É laje! É laje! Então, nada sofreria Priscila Senna e Rafaela San. As duas juntas. Entendeu? Ah, e vai ter melody. Melody também vai cantar! É! É, tem várias surpresas que vão acontecer durante a semana. Tem ali, a gente mandou fazer um ônibus boato, que a gente vai dar uma volta na cidade. E tá barbis! E vamos assistir… Eu, hein? E vamos assistir Barbie juntos, todo mundo. Êêêê, então eu sou a Barbie, eu sou a Barbie. Ih, gente, essa aí. Se você quiser ser meu namorado, se é ligado, peça atenção na minha conversão. É diferente, o mundo é vivente. Vamos Barbie, vamos Barbie. 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 Já vem da sua. Vamos Barbie, caramba! Vamos Barbie, caramba! Já vem da sua. Ó, tem carne nova no pedaço, que estão sabendo, estão tudo doido já, né? É, tem. É, tem. A espinhada pega ninguém mesmo. Tô só esperando o homem chegar com a caixa de sombra aí, tipo… Cuidado, viu? Cuidado na vida, viu? Tô só me observando. Vai. Ê, 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 ê! Tem visita. Tem visita. Se comportem. Ah, eu tô meio estranho com você, minha amiga. Não tá, amiga. Não, a gente vai conversar. A gente vai conversar. Tô meio estranho com você. Muito peso nessa casa, meu amigo. Começando por você, âncora. Eu, hein? Você acha que você leve, é, querida? Eu já tenho um censo. Olha! Água de sal. De que aí? Tô vendo o meu luto. Olha quem tá vindo aí atrás, querida. Vocês já conheciam, já conheciam a Emri. Eita, amor! Ó, já vem com a Tassinha. Eu não confio nessa mulher de jeito nenhum. Ó! Ó, sua, né, senhora? Emri Garcia! Emri Garcia! Já se conheciam? Não! Que prazer! Tudo bom! Prazer, tá bem! Tudo bom! Tudo bem! Tudo bem, gente! Era feira de branco, então tá tudo em paz. Graças a Deus! A gente tá na bolsa. Mas já cheirou da taça também. Já conhecia a Pyong? Ah, tá aqui! Meu Deus! Eu trouxe meu vinho. Sim. Mas é só realmente... Não, isso não vai precisar, não. É só... Não, hein, não. Só a maquiagem, não. É só... Não vai precisar, não. Tá tudo em paz. Temos visita na casa, Emri. Pessoal... Você tá na paz. É real. Oficial, né? O quê? Eu achei o drama atrasado. Não, tá todo mundo chegando ainda aí. Ah, quando a gente tá revoltado, né? Alguma coisa. Eu só queria acordar e pegar um martelo. O vestido branco já... Cadê? Deixa eu dar uma olhada nesse vestido. Tá pequeno demais, não, Emri Maria? Não, não, não tá, não. Porque ele é assim. Tô amando você nessa vibe paz. Essa temporada a gente tá aqui pra entreter as pessoas, né? Muita maturidade, muita paz. Muito bem. Sem... Não vai ter martelo. Já tomei. Esse aqui fica comigo. Não, de jeito nenhum. Não, fica comigo. Fica tranquilo. Tá tudo certo. Piong, me diga uma coisa. Vamos hipnotizar esse povo? Eu quero ficar hipnotizado. Eu quero ficar hipnotizado. Tem as manhas? Já foi hipnotizado na vida? Nunca. Eu nunca fui. Qual que é a sensação? Tá bom. Ah, eu queria ver você hipnotizada. Não, vamos fazer todo mundo. Mas a pessoa fala a verdade, né? Ela não consegue... Mas aí você não precisa ter hipnotizada pra falar. Mas aí ele sempre tá hipnotizado. Já usa o martelo, ela é hipnotizada. É. Não é. Mas ela não vai precisar usar martelo nenhum. Ela tá na paz de Deus. Ela sabe disso. Você vai fazer hipnótico geral. Deixa todo mundo chegar. Vamos fazer? Mas a pessoa... A pessoa, tipo assim, independente. Ela não consegue se controlar. Não consegue. Aí ela fala assim... Sabe tudo. Tudo que era a cabeça dela, ela fala que não foi verdade. Não fala. Não fala. Só se ela quiser, né? Mas você hipnotiza a pessoa se ela quiser ver um macaco na frente dela. Tu vê, tu faz isso. Vamos descobrir isso quando começar? Vamos fazer. Vamos. Meu Deus! Olha quem tá aqui! Minha piturinha! Tava com saudade? Tava morrendo de saudade. Eu também, mulher. Como é que tá a sua vida, hein, jovem senhora? Tá bem. Tá bem? Tá ansiosa pra vir pra casa da barra? Tava. Sua mãe veio? Ela tá ali fora. Tá indo pra escola estudar? Tô. Já viu o GK aqui? Pyong? Oi, bebê! Vem oi aí, Elisa. Vem o que, bebê? Oi! É, é no templo dela. É. Ela é geminiana, né? Então, você imagina. Minha! Minha! Boa noite! Boa noite, Joyce. A GK é tão fofinha, pessoalmente, assim. Ela é toda pequenininha. Como é? Como é? A GK, ela é bem fofinha, pessoalmente. Porque ela tá na paz do senhor. Ela é toda pequenininha, assim. Ela é pitutinha. E você? Tava causando a internet do foi? E o que foi? 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 Não! Você não tinha se conhecido, não, é? Não! É porque a gente acha que todo mundo que é da internet já é... Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. É, parece que a gente já conhece ela sem conhecer. Comenta de ... Comenta da Emily toda de branco, representando a pomba que saiu da Arca de Noé. Comenta, pais? Dele o quê? Vinha, milho! Vinha! Vinha, milho! Ela tava atacada esses dias, o povo tava... Ela tá chamando de gorda até que desse e eu como... Quem chamou a menina? É um monte de gente. Eu vi, o que foi que sua mãe tava atacada, que tava na internet brigando, hein? Você não viu, não? Você viu, você sabe de tudo. Eu só sei que eu ouvi, mas eu não sei que eu ouvi, não. Você tava atacada por quê? Porque... Opa, eu vou começar a criticar porque eu postei uma foto de biquíni. Sim. Aí, tava falando, né? Ela tem que fazer uma lipa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque é tudo bem feita, né? Pra falar da amiguinha, né? É, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Traga a boca. Para, Bianca. Você acha que é mentira ou é verdade, minha? É o que eu tô falando. Mentira. Acuenda. Vai, Joyce, vá. Acuenda, a Irezinha no tempo, Tatiana. Destrui, viu? Só de Jojo Pipô. Só de Jojo, viu? Você tá entendendo a linguagem assim da mulher gap no tempo? Do corocó show? Tua muito feia. Mulher, como é isso, hein? Você tá entendendo alguma coisa? Não, mas eu tô chamando tudo de feia. Não, mulher, você me acha feia, é? Eu nunca tô bonita pra tu, Adriana. Não sei o que recalque do tempo. É claro. Por quê? Mas tu nunca foi bonita? Oxe, eu sou bonita assim, querida. Até tu quer me peitar. Tu nunca, 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 nunca foi bonita. Olha, rapaz. Olha com o jipinho da Barbie como tá foja. Tio, deixa pra lá. Deixa pra lá. Não vale a pena, não. Não vale a pena a sua atenção, não. Vem comer sua lasanha. Vem, Joyce. Vem. A pomba da paz tá babado hoje. Menina, Rubi. Rubi, então, vela, mas... Olha o batom de Cristina. Olha a Simone, a gente tem os cacos de dente aí. Ela tá subindo pra todo mundo. Gostou a Simone do meu filho? Tá linda. Tá linda. Gostou. Tá só começando a nossa temporada da casa. Daqui a pouco, antes de começar a festinha do Casalbert e reunir todo mundo, vai ter uma sessão de hipnose, viu? Com o Pyong Lee. Então é aqui que a gente vai descobrir algumas verdades. Eu não vou participar, não. Você vai participar, sim. Você vai ser a primeira, inclusive. Esse vídeo tá muito pequeno pra você, não, Mina? Não, ele é assim, justinho. Eu não vou participar.